Música Essa semana a Ópera Peugeot aqui em São José dos Pinhais preparou algumas promoções exclusivas e únicas para você, cliente obtur. São alguns carros, alguns modelos que você vai comprar com uma condição nunca vista antes com preço de nota fiscal de fábrica e mais algumas vantagens, né Costa? Verdade, temos toda a moral com a fábrica e posso dizer para você, sempre temos as melhores condições. Vou dar um exemplo para você. É uma promoção única, é nota fiscal de fábrica. Gente, quem perder essa condição, está perdendo um grande negócio, um excelente negócio. É um 207 XR Sport, é o top da linha 1.4 por apenas R$ 34,416,04. Gente, anota o chassi. É DB0065223441604. É a melhor condição que você pode ter para você comprar esse carro. É nota fiscal, é uma unidade, venha já. É aquela oportunidade maravilhosa de pegar ou largar. Não deixa para depois aqui na Avenida das Torres. 1719. Telefone. 35237800. Teu negócio está aqui. Venha. Ópera, corre. Tchau.